Olá, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Duarte e hoje vou te passar 4 dicas de como aumentar as suas chances para o seu financiamento bancário. Dica de número 1, comprometimento de renda. Um dos pontos que os bancos mais analisam é o seu comprometimento de renda. A Caixa, por exemplo, limita o financiamento em até 30% sobre a renda total do cliente. Ou seja, se você tiver um financiamento ou um empréstimo, isso pode sim acarretar no condicionamento do seu financiamento. Porém, existem clientes que já conseguiram, mesmo com o empréstimo de financiamento, o crédito solicitado. Dica de número 2, relacionamento com o banco. Para você ter um bom financiamento, é sempre viável ter um bom relacionamento com o seu banco. Não exatamente nessa ordem, pois a própria Caixa financia com taxas de juros super acessíveis sem ter vínculo com o cliente. Dica de número 3, comprovação de renda. É indispensável para o banco que você comprova a sua renda, pois ele precisa entender que você tem reais condições de arcar com o financiamento solicitado. Para pessoas CLT, é necessário apresentar os últimos 4 meses de carteira assinada, mais os 3 últimos holerites. Para autônomos, é necessária comprovação de imposto de renda. Última dica, mas não menos importante, nome limpo. Ter o seu nome limpo antes da solicitação de financiamento é muito importante, pois você defenderá 100% disso. Então, antes de solicitar o seu financiamento, pesquise em todos os órgãos de proteção ao crédito, para ter a certeza que irá dar tudo certo no seu financiamento. Bom, então é isso. Se você gostou e se esse vídeo te ajudou, não deixe de se inscrever no canal, curta e comenta aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!